O senhor está em uma caminhada muito importante, fale um pouco sobre isso. Primeiro a dizer ao povo brasileiro, ao povo do Maranhão, que essa caminhada faz parte da política. Nós temos cada vez mais ampliado o nosso ar, dialogando com as pessoas, levando a nossa mensagem. E tal sorte, que é dessa forma que a gente vai construindo as pontes. Isso é uma muda da cabezerra, e até para nós, exatamente um espaço onde o nosso prefeito constrói a caralho a cada instante, o sentimento de mudança. Nós vamos avançar sempre buscando a política como arte de fazer o bem. A política como enfrentar as crises econômicas e sociais, mas também enfrentando com dignidade e com respeito. Eu tenho observado o senhor muito aqui, andando na região do Médio Mearim, Pedreira, Aquela Pé Grande. Eu acho que tem muitos amigos nessa região, não é isso? Com certeza, a busca de amigos se dá por conta de cada um. As conquistas se dão por aquilo que nós representamos dentro do mundo político. Eu não podia ser diferente. Eu destaquei, por exemplo, a parceria que eu tenho com o Vinícius Louto, que é um deputado aqui. E ele constrói essas possibilidades. Então, assim, estou feliz de estar aqui em Conselho do Médio Mearim para dizer, me fraternizando com as pessoas sobre a herança desse jovem brasileiro, que veio para mudar a história deste Senado. Rodrigo Maranhão é pré-candidato ao Senado da República. Nós estamos no terceiro mandato de deputado federal. O reitor da Universidade Estadual de Maranhão tem a mínima compreensão do que seja a educação. E, dentro desse sentimento, agora nós vamos enfrentar novos horizontes. Estamos construindo dia a dia uma pré-candidatura na deputada federal. Acha na dupla? Acha na dupla? Obrigado.